Nessa última vez que a gente foi pra Índia, eu tive a oportunidade de ficar com o meu professor de sânscrito uns 20 dias, 25 dias, estudando meio que na varanda, ali do que, digamos assim, é a escola, universidade, hospital, qualquer coisa assim. E vendo as pessoas fazerem o teste lá e serem aprovados, serem reprovados. Sabe quando você fica como um voyeur, como um espião, sem que as pessoas estejam, digamos assim, notando a tua presença muito e você está conseguindo observar o comportamento das pessoas sem elas, digamos, estarem simulando que elas não são aquilo? Porque quando vai um inspetor na fábrica, todo mundo se comporta diferente, certo? Mas quando as pessoas estão relaxadas, dá pra você pegar um aspecto da cultura que se você for lá com uma missão diplomática, as pessoas vão estar com toda uma pompa, etc. Bom, então nesse instante, hoje é o quê? Dia 3 de dezembro de 2020. Está acontecendo um grande processo de reformulação, pelo menos no Kerala, mas eu acredito que é na Índia inteira, porque o currículo de Ayurveda na Índia é nacionalizado. É só pra vocês terem uma ideia, você faz o vestibular de Ayurveda na Índia e a partir da tua nota, você é meio que capaz de escolher qual faculdade que você quer ir. Como era no Brasil, acho que na década de 70, 80, etc. Era um sistema unificado nacional de avaliação. E ontem, eu estava tendo uma aula com o Randaz, né? Que é um cara que, além de ter estudado 20 anos de sânscrito na vida dele, está há 14 anos desde a fundação dessa escola de Ayurveda, que é da AMA. Não sei se vocês conhecem aquela Santa Cafinha dos Abraços. Então, assim, não é uma instituiçãozinha qualquer, não estou dizendo que é uma mega instituição, sabe? Mas é suficientemente respeitável para a gente falar assim, ah, serve como amostra, ok? E nesse lugar, eu tive várias conversas ano passado com o Randaz quando a gente estava lá e tal. E, basicamente, a situação era a seguinte. 80, 90% dos estudantes de Ayurveda estudam Ayurveda para passar de ano e ter um diploma. E não tem muito interesse em estudar aprofundadamente aquilo. Mas, vá lá. Isso daí não é nenhum crime capital. Em todas as universidades, em todas as faculdades, meio que o negócio é assim. Tem uns 5, 10% ali que você fala, ah, essa pessoa aqui realmente gosta de estudar. Ela não está aqui só para se formar como médico, etc. Ok? Então, isso é uma primeira parte nesse tema dos Váedas, que é assim, tomar cuidado com a história de achar que você vai encontrar um atendimento humanizado porque você foi fazer atendimento de Ayurveda na Índia. Hoje em dia, seria muito mais adequado, do ponto de vista semântico, a gente chamar as pessoas que fazem faculdade de Ayurveda na Índia de doctors, de doutores no sentido ocidental da palavra, por várias questões. Mas a pérola que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que, assim, como que era o estudo do Ayurveda antes da década de 70 no Kerala, que é o estado do sul da Índia, que, digamos assim, teve um Ayurveda um pouco menos ocidentalizado do que o Ayurveda do norte da Índia. Porque lá, ou a presença britânica em Délia era muito maior, e antes disso dos mongóis, do islamismo e tal. Então, antigamente, no Kerala, as pessoas passavam 10 anos estudando dois livros, o Ashtanga Redaya e o Ashtanga Sangraha, que são livros que existiam uma tradição de, entre aspas, oito famílias que decoravam esses textos e faziam com que toda a sua base de entendimento do Ayurveda viesse a partir única, meio que exclusivamente, desses dois textos. Depois que a pessoa decorava eles, e decorar, muitas vezes, era decorar mesmo. Ayur, kama, yamanen, nadara, marta, suka, sada, namayurveda, padeche, shuvideya, paramadara, brahmasmirituayushu, veda. Os caras acordam, ou pelo menos acordavam, e passavam uma hora, duas horas, recitando o Ashtanga Redaya como uma forma de, púdia, como uma forma reverencial também, mas como uma forma de sempre estar aprendendo novos entendimentos daquilo ali, porque ontem ele atendeu uma pessoa assim, e aquilo dali teve um insight, etc. Depois dessa pessoa passar algo em torno de uns 10 anos estudando esses dois textos, que foram textos relativamente mais modernos do que o Tcharak e o Sushruta, aí para alguns, para algumas pessoas, eles acabavam indo estudar o Tcharak Samhita e o Sushruta também. Então, nesse sentido, não se estudava os clássicos como hoje em dia é. E aí o Ramadasi estava falando que, por mais que os diretores, digamos assim, tivessem sinalizado, nesses últimos três meses, que seria possível voltar ao sistema anterior, onde só estudava o Ashtanga Redaya e o Ashtanga Sangraha, eles não estavam aceitando isso, porque o establishment da coisa é que você tem que ter o Tcharak junto, senão o cara não vai conseguir falar com o cara do norte da Índia, etc. E a frase mais importante de todas aí, tipo, bomba atômica, é assim, mas talvez, na prática, em cinco anos não dê para ensinar o Ashtanga Redaya e o Ashtanga Sangraha direito para as pessoas. Então, mesmo que a gente tentasse, em cinco anos não dá. É preciso pelo menos um prazo de dez anos para você fazer o que, ancestralmente, era o ensino de Ayurveda do sul da Índia, que é do Kerala e do Tamil Nadu, e uma parte lá do Karanataka, que é onde fica a Bangalore e tal. Então, essa região mais ao sul da Índia, ela desenvolveu uma linhagem de Ayurveda, que não é nem melhor nem pior, gente, mas é um Ayurveda muito distinto. Do Ayurveda do norte da Índia, onde, por exemplo, a presença de leitura de pulso no sul da Índia é relativamente pequena, em relação ao do norte da Índia. A relação do uso de óleo medicado, não sei se vocês sabem, mas todo óleo medicado que você comprar da Índia, ou ele vai ter sido produzido no Kerala, ou ele vai ter sido produzido no Tamil Nadu, ou ele vai ter sido produzido no Karanataka. Mas é basicamente Kerala e Tamil Nadu. Ou seja, quem sabe fazer óleo medicado na Índia e faz assim, de uma quantidade significativa, é o sul da Índia. Porque eles tinham mais florestas, etc. e tal. E tinham muita umidade e não fazia, como é o nome daquilo? Basma, né? Os coisas com metais pesados, etc. e tal. Então, do ponto de vista moderno, é raríssimo a gente encontrar vaídeas. Das nossas cinco, seis vezes que a gente já foi para a Índia, fez pancha karma, etc. e tal. A gente pode dizer que a gente talvez tenha visto um vaídea. Que era um senhorzinho de nós, 80 anos, 80, 90 anos. Que o nosso médico, que estava fazendo o nosso tratamento, que devia ter uns 50, 60, e para a gente já era um médico muito bom, ele chamava esse cara de professor. E a cada meio que uma semana, eles se encontravam para todo mundo falar o que estava vendo. E aí falavam, tá, deixa ele falar agora. E o que ele falava, meio que todo mundo, aquele anota e algum dia a gente entende. No sentido de que muitas vezes, gente, essas pessoas, elas têm um nível de vivência. Um nível de que foram criados, numa geração, da geração, da geração, da geração, três, quatro, cinco, seis gerações de médicos aéreos numa família. Imagina o que é isso, em termos, não só energéticos, mas em termos de conhecimento acumulado sobre aquela população que vive naquele local. Certo? Não é médico de família que a gente está falando, não, gente. É pajé de aldeia. Certo? Porque é uma coisa que aquilo dali, o cara conhecia a erva, e ao longo do tempo as ervas vão mudando porque a natureza vai mudando e ele vai acompanhando isso. Então, no conceito de vaidya do Ayurveda, hoje em dia a gente tem os tribal vaidyas, tem uns vídeos em inglês do Ramadas explicando isso também, mas isso também é uma questão problemática. Então, de uma forma muito sintética, por mais que seja trágico um pouco falar isso, hoje em dia a gente praticamente não tem mais vaidya na Índia, inclusive. Não estou dizendo que elas não existam e que tudo está perdido, mas entenda que o que a gente encontra de Ayurveda hoje em dia na Índia são pessoas com uma cabeça ocidentalizada. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, isso é um processo de diluição de um sistema de milênios de transmissão de conhecimento. Se você quiser botar pelo menos dois milênios, gente, dois milênios, Roma para cá já é muita coisa do que a gente considera de história ocidental. Então, esse sistema, ele envolvia dois aspectos fundamentais. Um, o quanto você era uma pessoa suficientemente treinada e o quanto que você era uma pessoa suficientemente benéfica. Gente, medicina é um negócio poderoso, cara. Quando você está doente e você, de alguma forma, em algum jeito, ajuda uma outra pessoa a ficar melhor e tal, a responsabilidade de um médico é meio que próxima de Deus, no sentido de salvar a vida. Então, assim, quando a gente tem tamanha não vou dizer de poder, porque não é a palavra certa, quando a gente tem tamanha responsabilidade se a gente não é uma pessoa boa, a gente pode fazer miséria com o sofrimento dos outros. Tem uma frase que um professor uma vez me falou, que é assim, os melhores vaides que eu conheço, e ele conhecia vaides, porque ele saia correndo querá-la, torta e a direita. Eles fazem duas coisas na vida. Um, eles acordam e vão recitar o Ashtanga Hidaya. e dois, eles estudam Nithi, Shastra, Subhashitam, etc. e tal, que é ficar sempre, todo dia, se lembrando de como se comportar de uma maneira adequada, de ter um comportamento ético, de manter a humanidade dentro do processo, porque é uma forma de poder, gente. E se a gente deixa correr solto, existe um perigo muito grande da gente se envaidecer, achando que a gente é o bam-bam-bam, ou o tan-tan-tan, ou o gangangão, o que seja. Então, professor e médico são atividades que precisam de uma constante e cuidadosa purificação dos médicos e dos professores, no sentido do ego daquelas pessoas ficar sempre muito bem checado, ficar sempre muito bem observado, ficar sempre muito bem tolhido. Sabe como você, tipo, corta o papagaio, a asa, prende e não voar? Não estou defendendo isso, gente, só é um exemplo. Mas a ideia é que a gente precisa sempre estar se lembrando, fazendo mantra e estudando o comportamento de pessoas que se colocam a serviço da saúde dos outros. Essa palavra é muito importante. Se a gente acha que a gente tem uma profissão de ser médico, já é um perigo. A gente tem que fazer um constante processo de se lembrar isso daqui é um serviço à saúde dos outros. Porque, assim, e hoje em dia com o aspecto do dinheiro, plano de saúde, etc. Aí já é toda uma outra questão, mas independente disso, uma vez um outro professor da gente comentou assim, o processo de cura no Ayurveda começa quando há um desejo sincero do Váidia de que aquela pessoa, há um desejo sincero do Váidia em seu coração de que aquela pessoa fique boa, que ela se cure. Então, é muito importante que a gente guarde essa palavra Váidia para algumas pessoas e dá um título honorífico, sabe? Falar, aquela pessoa, ela tem que late para ser chamada de Váidia. Porque além dela ter um conhecimento magnânimo sobre a parte terapêutica, ela tem uma conduta ética e moral exemplar, excelsa. Tem toda uma parte do Ayurveda que a gente pula, gente. No capítulo de Dhinacharya que as pessoas falam, acordar cedo, raspar a língua, tititi, tatatá, tem lá metade do capítulo que é como que você se comporta adequadamente. Como que você tem um código de conduta moral adequado. Essa parte do ocidente ele fala assim, ai, deleta, deleta, deleta. Sadvrta. Como que você se torna um ser humano não só bondoso, mas justo, correto, dhármico, etc. Na perspectiva do Ayurveda tem uma frase que é assim, só é possível ser saudável se você tem um comportamento dhármico na existência. Senão, você nunca vai ter saúde de uma maneira contundente. Mas isso já é tema para um outro vídeo. Vamos às colocações, perguntas e comentários. Namaste. E aí? Alguém viu?